Igor Júnior, bem-vindos. Olha para os seus cronômetros. Está valendo! Começa! Caldense Cruzeiro. A bola ainda com o time da Caldense. O Maxwell dominou, limpou, bateu para o gol e a bola saiu. Vamos ver os jogadores do banco de reservas. A disposição de frente no ataque da equipe do Cruzeiro. Caiu o jogador do Cruzeiro e o Adro marcou o pênalti. Penalidade máxima, marca-arbitragem. Cobrou rápido a falta o time do Cruzeiro. Caiu o Elton Paulista da grande área e o Adro marcou o pênalti. Você está vendo aí o lance, o Gleison saiu. E parece não ter nenhuma dúvida, né? Nenhuma, nenhuma. Dentro da regra, o Cruzeiro cobrar a falta com velocidade. Parece que foi um montijo mesmo, viu? A entrada do Elton Paulista, bobeou a defesa da Caldense. O Elton cortou o Gleison, que chegou. O Elton Paulista! Gol! Do Cruzeiro! O sétimo gol de o Elton Paulista no campeonato estadual. Com dancinha e tudo mais. O Elton Paulista! O Elton Paulista! Festa do torcedor do Cruzeiro! Bateu muito bem outra vez neste ano. Acertou todos os pênaltis que cobrou o Elton Paulista na temporada 2012. Ele olhou para um lado e aí disse o seguinte. Vou jogar no meio do gol mesmo, viu, Gleison? É, está dançando, fazendo a sua festa. E ele está fazendo o lançamento aqui para o Elton Paulista. Que passe do Elton Paulista! Chegou! O Cruzeiro quase marcou o segundo. É que o Elton não fez um cruzamento, né? Foi um chute. O Ademir Fonseca. Olha esse cruzamento aí para o Elton Paulista. E ele bateu a bola pela linha de fundo. O Ademir Fonseca, durante a semana, vai para dentro da grande área. O Max cortou na primeira. Tentou na segunda ganhar. Deu um carrinho ali na grande área. Jogadores do Cruzeiro vão para cima do ato pedindo a expulsão do Max, que já tem cartão amarelo. Vai ser expulso. E o Max vai ser expulso. Ele toma mais um amarelo e está expulso o Max. O Max tinha tomado o cartão amarelo aos 30 minutos deste primeiro tempo. E agora, aos 31. Um minuto depois, recebe outro amarelo. E está expulso de campo. Montijo. Lançamento buscando o Marcos. Escorou para dentro da pequena área. Gol! Vitorino. O primeiro gol do Uruguaio com a camisa do Cruzeiro. Finalmente saiu o primeiro gol de Vitorino com a camisa do Cruzeiro. Olha só o lançamento. A escorada ali do Marcos. E o Vitorino estava lá para fazer. Outra vez para você curtir. O passo foi perfeito, né? E aí o Vitorino ficou à vontade para fazer o gol. Muita festa para ele. Cruzeiro faz 2x0 aos 38 minutos. Fábio Neves. Daí ele bateu forte, Fábio! Que defesa sensacional do camisa 1 do Cruzeiro. Para manter a invencibilidade do Fábio. Olha o chute que acertou o Fábio Neves. Lá no ângulo, Fábio foi lá e buscou. Já toma a bola. Abertura lá na esquerda. O Alisson. Com o Wellington Paulista Vinícius na marcação. Ele bateu cruzado! Não tinha ninguém do Cruzeiro na pequena área. Já toma a bola. Abertura lá na esquerda. O Alisson. Com o Wellington Paulista Vinícius na marcação. Ele bateu cruzado! Não tinha ninguém do Cruzeiro na pequena área. Olha aí o lance ao travesso. O Wellington Paulista bateu cruzado, mas aí faltou o centro avante lá na grande área. Olha o passe errado. A bola fica com o Wellington Paulista. Ele saiu muito bem da marcação. Cruzou para Ansebo Ramon. Gol! Ansebo Ramon para o Cruzeiro. Vibra com os companheiros. Foi um golaço. Cruzamento do Wellington Paulista. Ansebo Ramon pegou de voleio. Lá no ângulo. Olha o lance aí outra vez. Cruzamento perfeito. Ansebo Ramon veio no voleio. Que golaço marca o Cruzeiro. Logo a um minuto do segundo tempo, o Cruzeiro faz 3 a 0. De nada adianta o Ademir colocar um atacante. Vá para a linha de fundo, faz o cruzamento. Olha o quarto gol! Gol! O Alisson do Cruzeiro, aos 14 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Cruzeiro em passos de caudas. 4 a 0. Virou a goleada. Montijo levou para a linha de fundo. E aí o passe certeiro. Assistência perfeita para o Alisson. Ele só escorou para o fundo do gol. O Alisson! 4 a 0. O Cruzeiro está goleando no sul de Minas. Eu posso usar o comentário que eu disse após o terceiro, após o segundo. Jaime, é impressionante a qualidade do Montijo. A facilidade que ele tem com a bola. Boa jogada do Leandro Guerreiro. Bateu para o gol. Pegou o goleiro. E ficou com ela. O chute de longe. Fábio! Acertou um belo chute o Jardel. Mais atrás. O Alisson. Saiu o cruzamento. Falhou a defesa! O Alisson Paulista mandou para fora! Chegou muito bem o Cruzeiro outra vez. Olha aí o lançamento. A posição aí do Elton Paulista. Que pega, olha só, de primeira. E a bola subiu. Marcelo Oliveira. Que passe! Montijo! Montijo! Pegou o Gleison! Teve a chance o argentino de deixar o dele. O Gleison não deixou. O passe. A posição legal do Montijo. O Leandrão dava condições plenamente. O Montijo bateu firme. E o Gleison estava caído para o lado direito. Conseguiu ainda voltar, esticar o braço esquerdo e fazer a defesa. Olha o Amaral surgindo ali pela direita. O cruzamento feito! Gol! Anselmo Ramon! Anselmo Ramon para o Cruzeiro! Aos 27 minutos do segundo tempo, o quinto gol azul. Muito festejado o Amaral. Veja que ele se esforçou para conseguir o cruzamento. E o Anselmo Ramon estava na pequena área para fazer mais um. O segundo dele no jogo. O quinto do Cruzeiro. Teve de se agachar para fazer o gol, Anselmo Ramon. Goleada! Montijo vai para a cobrança. Perna direita na bola. Amaral tocou de cabeça. Olha o gol do Cruzeiro! Tiago Carvalho! E o Gleison pegou. O Mário. Amaral. Daí Amaral! Passou perto. Que chute acertou o Amaral. Olha só. Perna direita na bola. Como passou perto, hein? Ele pega muito bem na bola. Pega muito bem. Pegou firme. O destino era o ângulo do Gleison. A bola saiu um pouquinho. E quando ele deu o bote, ela já sobrou melada, né? Como dizem os jogadores, para bater. E o jogo terminou! Cinco para o Cruzeiro. De mão cheia! Zero para Caldense.